Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Cakepédia. E no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer um bolo de palha italiana de leite ninho com óleo. Gente, além de lindo, esse bolo faz o maior sucesso, pois fica delicioso. E o melhor, é super fácil de fazer. Eu amei e espero que vocês também gostem. Mas antes de ensinar a fazer essa delícia, eu quero convidar você que está me assistindo aí para se inscrever aqui no canal. É só clicar no botão de se inscrever, do lado vai ter um sininho, clica nesse sininho, porque é só assim você recebe todo o conteúdo aqui do canal em primeira mão e fica por dentro de tudo. Quer aprender? Então vamos lá! Para fazer o nosso bolo de palha italiana de leite ninho com óleo, nós vamos precisar de 3 latas de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, uma xícara de leite ninho, 100 gramas de chocolate branco, e aqui eu tenho 2 pacotes de biscoito óleo. Com a panela fora do fogo, vamos adicionar as 3 latas de leite condensado. Tem que ser uma panela assim alta e grandinha, porque senão vai demorar muito para ficar pronto aí o nosso brigadeiro de leite ninho. Vou adicionar o creme de leite, o leite em pó, agora vamos dar aqui uma mexidinha. E vamos já adicionar o chocolate branco. Agora vamos levar a nossa panela em fogo médio até dar o ponto. Então com a panela em fogo médio, a gente vai mexer sem parar. Tem que mexer sem parar para evitar aqui que o nosso brigadeiro ele queime. E nós vamos mexer até dar o ponto. Não pode desgrudar aqui da panela que senão corre o risco de queimar ou grudar no fundo. O nosso brigadeiro ele começou a ferver. Vamos continuar mexendo sem parar até ele chegar no ponto correto. Que vai ser o mesmo ponto de brigadeiro de enrolar. E o nosso brigadeiro de leite ninho ele já chegou no ponto. O ponto correto é quando você pega uma quantidade aqui do brigadeiro com a espátula. Você joga em cima e olha, ele já não se mistura. E ele já está bem assim cremoso, olha. Já podemos então retirar a panela do fogo. Para montar o nosso bolo de pala italiana, eu vou usar uma forma de 20 centímetros. Eu forrei o fundo e as laterais com papel manteiga. Porque assim fica muito mais fácil desenformar. Eu vou começar colocando um pouco aqui do brigadeiro no fundo. E vou espalhar. Lembre-se que quando a gente for desenformar, o fundo vai ser a parte de cima do nosso bolo. Assim, olha, já forrei o fundo todo. Agora eu vou vir com os biscoitos Oreo. E vou colocar nas laterais, assim. Porque dessa forma vai ficar aparecendo os biscoitos. Vai ficar muito bonito. Olha que lindo que já vai ficando. Vamos colocar mais brigadeiro por cima. E espalhar. E vamos fazer mais uma camada aqui do biscoito. Mais uma camada de brigadeiro. E mais uma camada de biscoito. E vamos agora finalizar com uma camada de brigadeiro. Vamos dar uma boa alisada aqui na parte de cima. Agora eu vou deixar o meu bolo de pala italiana em temperatura ambiente. Somente até esfriar completamente. Quando eu tocar aqui, assim, ó. Na forma. E a forma estiver fria. Eu vou levar para a geladeira. E vou deixar de um dia para o outro. Para ficar bem firme e fácil de desenformar o nosso bolo. Lembrando que você tem que montar esse bolo com o brigadeiro ainda quente. Só assim que você consegue fazer, assim, bem direitinho. Eu já retirei, então, o meu bolo de pala italiana da geladeira. Agora eu vou transferir para um prato de servir. Vou remover todo o papel manteiga. Olha que lindo que fica esse bolo de pala italiana de leite ninho com óleo. Fica maravilhoso. E agora, para finalizar, eu vou polvilhar um pouquinho de leite em pó por cima. E vou colocar também dois óleos, assim, por cima. Somente para enfeitar. E olha que bolo mais maravilhoso de pala italiana. Olha, vocês não têm ideia do sucesso que essa receita faz. Fica super diferente. E é delicioso. Eu amei. Espero que vocês também tenham gostado. E aí, pessoal, gostaram dessa receita? É muito fácil de fazer. E vocês viram como fica lindo. E, gente, quando você come, é maravilhoso. Faz porque é só assim para você saber. E se você gostou dessa receita, já deixa aí o seu super like. Porque o seu like ajuda muito o canal a crescer. E eu adoro saber a sua opinião. Também se inscreva aqui no canal, não vai esquecer. E me siga no Instagram e no Facebook. Vejo você no próximo vídeo com mais uma receita deliciosa. Um super beijo no seu coração. E até a próxima. Bye! Visite o nosso site e me siga nas redes sociais. Eu recomendo este vídeo. Se inscreva no canal aqui e compre os nossos cursos. Um grande beijo e até mais!